Música Cheguei, pista suja, véi Juntou mais algumas vozes Da galera, hein E de outra cidade a gente já estava aguardando a nossa pista Vou passar pelo pedágio aqui agora Branca e das novas, só o cano também do tiozão Tá linda, hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que da hora, cara Que rolê Que rolê top, véi Esse cara anda tudo em grupo, tudo junto Tá ligado? Nada daquela loucura, aquela correria do caralho Olha essa vista, véi Todo mundo curtindo a brisa Curtindo o vento, no capacete É show É show O corner tá um carburado Olha o radar Não, não é Tem uma moto ali O cara deve tá pescando aí Olha o rio aí Olha o riozão aí Moleque gente boa pra caralho Parei lá no posto em Cravinhos Onde ele tava lá Trocamos uma ideia E viramos amigos Sensacional É de amizade assim que a gente precisa Cada vez mais e mais É de amizade assim que a gente precisa Essa rio amarela do Luiz é das nove É muito top, cara O design dela é muito louco É de amizade assim que a gente precisa Por Rincão eu nunca fui não Já fui curar a Aracuara, a pista é nova A Lua, a Lua ainda está no céu Vai para casa Tia Lua Está na hora de dormir Não sei se vocês estão vendo ali Que da hora cara Olha que congolho, que massa, alegria demais Para mim vocês podem achar que estou ficando louco É que vocês não estão aqui nesse meio Ops, é isso ai, vamos dar aquela brincadinha de leve aqui nesse vídeo É nóis